Notícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Produtos que compõem a cesta básica apresentam variação em supermercados da cidade. Provas escritas para a formação do novo Conselho Tutelar acontecem neste domingo. Caminhão pega fogo em pátio da Polícia Rodoviária Federal. Ranufo Marques Leal passa por obras e fica com pista interditada. Mais de 100 estudantes recebem oportunidades de estágio em Mato Grosso do Sul. Operação reforça combate ao tráfico na divisa entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo. O PROCON de Três Lagoas adere ao programa Renegocia. E a Caixa Econômica Federal abre mais cedo para atender os endividados. Mato Grosso do Sul declara estado de emergência exossanitária e vai intensificar ações de prevenção à influência viária. Vamos agora com os destaques do setor policial com o Albert Silva. Albert, os destaques para hoje. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Olha, nas ocorrências das últimas 24 horas, uma mulher de 65 anos caiu no golpe, viu? Dessa vez, nesse golpe aí, ô Ana, a pessoa conseguiu entrar dentro do celular dela, num acesso remoto e conseguiu fazer várias transações. Daqui a pouquinho eu conto detalhes dessa ocorrência. Acidente na BR-262 deixou aí um caminhoneiro ferido no comecinho da tarde de ontem. E teve também um cidadão que comprou uma, diz, né, que comprou uma bicicleta, né, deu de presente aí para a esposa, só que a bicicleta era produto de furto. Ele foi preso, viu? Daqui a pouco a gente conta detalhes dessas ocorrências, né, Ana? Combinado, Albert. 6 horas e 35 minutos, agora 6h35 e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Sexta-feira será de céu com poucas nuvens e temperatura mais alta em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, mínima de 17 e temperatura máxima de 30 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 18 e máxima poderá chegar a 32 graus. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima deverá chegar a 32 graus. 6h36 e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Sexta-feira, ó, hoje tá tudo bom de preto. Combinamos, de preto. É, mas... Não sei porquê. Não é luta, não. Não foi nada combinado, né? Sim, porque é sexta-feira, né? Olha, a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas é de 18 graus. A umidade relativa do ar já começa baixa, Ana, em 67%. Ou seja, todos aqueles avisos de cuidado têm que se reforçar ainda mais aí. E vamos abrindo aqui a janela pro céu de Três Lagoas, um céu, um sol maravilhoso, maravilhosamente dourado nascendo nesta manhã de sexta-feira. Isso porque sextou, né? E o Max caprichando mais uma vez nas imagens. Exatamente. Eu acho que esse cara vai ser cinegrafista um dia ainda. Ele é o melhor que tem, o Max Silva, é o melhor cinematográfico, cinegrafista, repórter cinematográfico que existe, é o Max Silva, né, Max? Pois é, gente, olha só. O tempo deve permanecer seco durante todo o fim de semana, segundo a previsão do tempo feita aí pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Os termômetros devem variar entre 17 e 35 graus nesta sexta-feira. Segundo a previsão, a estabilidade, ela prevalece no céu com sol e variação de nebulosidade devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Os ventos devem ficar entre 40 e 60 km por hora. No período da tarde deve prevalecer a baixa umidade relativa do ar, com valores entre 15 e 35% a depender da região do estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Devido às condições de tempo seco e céu limpo, as amplitudes térmicas, que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, seguem acentuadas e podem ultrapassar os 20 graus hoje, tá? Então, para esta sexta-feira, o centro indica que os termômetros devem variar entre 20 e 30 graus na capital, Campo Grande, e aqui em Três Lagoas, entre 17 e 31 graus. Olha só, gente, já estamos passando da casa dos 31 graus no inverno brasileiro. Então, a sexta-feira será de calor aqui em Três Lagoas e, infelizmente, de tempo muito seco e umidade relativa do ar baixíssima. Dá um pouquinho de desânimo, né? A gente alcança um pouquinho, né? É verdade, é verdade. Fica um pouquinho cansada nesse tempo, né? Tempo seco, né, Ana? E, mas deixa eu falar uma coisa que fazia tempo que eu não constatava aqui. Deixa eu tomar meu cafezinho. Que é o nosso céu de brigadeiro, que hoje está sem nenhuma nuvem. Vai ser um dia, assim, limpo, bonito, maravilhoso. Olha aí. Mais seco, né? Tá aí, a previsão do tempo para esta sexta-feira e o final de semana também vai ser assim, viu, gente? De tempo seco, sem previsão de chuva, tá? 6h39, 6h39min. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert conta pra gente agora a respeito de um presente de grego, Albert Silva. Que presente é esse, hein? Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é. A gente tem que ficar atento aí aos presentes, né? Porque, às vezes, esse presente aí é produto de, né, tá errado aí e aí vai ficar um pouquinho meio complicada a coisa. Mas eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes pra você que tá acompanhando aqui o nosso RSC de Notícias da História. porque, conforme registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Translagoas, né, esse registro de boletim de ocorrência foi no dia 2 de julho deste ano. A vítima, sendo um homem de 41 anos, o Ana, ele alegou ter estacionado aí a sua bicicleta, né, bicicleta avaliado aí no valor de 5 mil reais. Ele estacionou a bicicleta no Jardim Alvorada e, depois de 15 minutos, na hora que ele retornou, a bicicleta não estava mais no local. Ele notou que havia sido furtada aí essa bicicleta, né? E quem furtou? Já era um velho conhecido da polícia, né? O pessoal aí acabou, né, passando aí as características pra polícia aí sobre quem que tinha roubado aí essa bicicleta, quem tinha furtado essa bicicleta e a polícia conseguiu identificar aí esse velho conhecido aí. A polícia soube, através aí de uma mulher, né, que ele teria vendido essa bicicleta furtada para um morador no bairro São João. Aí a equipe do setor de investigações gerais foram até o bairro São João, né, conseguiram identificar que essa bicicleta de cor roxa estava, sim, em uma residência. Os agentes checaram o número de série e constataram que essa bicicleta, sim, era produto de furto, tá? E aí, dentro do local aí, ô Ana, dessa residência, né, tinha uma mulher. A mulher que recebeu os policiais falou assim, ó, eu ganhei de fulano essa bicicleta, viu? Mas quem que é o fulano? Ah, eu ganhei de um fulano aí, né? A Másio, né, com certeza, né? E aí, o que aconteceu? A polícia levou aí, né, tanto a mulher também para a delegacia, porque é testemunha, né, mais a pessoa que roubou aí a bicicleta, né, que furtou aí a bicicleta, né? E a bicicleta deve ser restituída aí para o seu respectivo dono. Portanto, aí, um presente frustrado, né, bem frustrado. Então, vai ter que se explicar aí de onde que veio essa bicicleta. E esse velho conhecido da polícia, mais uma vez, não apreendeu, furtou mais uma vez, agora ficando à disposição da justiça, Ana Cristina. Eita, nós, hein? Já pensou em ganhar um presente de furto, produto de furto, hein? Você sabia que o presente não foi comprado, foi furtado? Eu que não quero esse tipo de presente, viu? Tem uma história, Ana, que chama... isso é presente de grego. É, presente de grego. É, eu tô falando, eu que não quero um presente desse, hein? A gente ri assim, mas para a pessoa que perdeu a bicicleta, né, gente, o prejuízo. Quantos furtos de bicicleta, e nesse caso, uma bicicleta elétrica, né, que a gente sabe que tem um valor considerável, as pessoas ralam tanto, né, trabalham tanto para poder comprar a bicicleta aí, muitas vezes, a prestação, aí vem esses ladrões e furtam, deixando a pessoa com a dívida, pagando as contas ainda, pagando a sua bicicleta, sem ter o produto. Lamentável essa situação, viu, Albert? Mas a gente fala agora, Albert, de um outro assunto lamentável, que, infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas da capital, Campo Grande. Olha, infelizmente, toda semana a gente se depara com essa situação de acidentes na BR-262, até quando isso, né? Até quando, né, nós vamos ter que ficar noticiando aí acidentes na BR-262? E ontem não foi diferente? Uma colisão aí entre dois caminhões, um baú e uma carreta tanque deixou um homem ferido, isso aconteceu na tarde de ontem, nas proximidades do Bar do Pombo. Sempre ali no Bar do Pombo, né, Ana, na rodovia BR-262, aqui em Três Lagoas. O motorista do caminhão, o baú, ele ficou preso nas ferragens, né, foi socorrido, convida pelos militares pelo corpo de bombeiro, a vítima apresentava aí escoriações, perimento na cabeça, o caminhão ficou bem danificado, bem danificado mesmo, né, e começou a vazar óleo diesel pela rodovia e o trabalho do corpo de bombeiros aí para conter todo esse vazamento aí, né? O motorista do caminhão que ficou preso nas ferragens, né, o corpo de bombeiros acabou socorrendo aí, ele veio aqui para o Hospital Auxiliadora, né, o corpo de bombeiros removeu aí até o hospital aqui de Três Lagoas, com ferimentos leves, encaminhado aqui ao nosso hospital, e aí agora as causas do acidente ainda não foram divulgadas, deve ser investigada para saber o que realmente aconteceu. O que chama atenção, né, Ana, é que muitos acidentes aí, ó, é nesse trecho ali, perto ali, nas proximidades ali do Bar do Pombo, né, então melhorias também tem que ser feita ali, né, onde é um trecho que tem muitos acidentes, né, então e aí como é que fica essa situação, né, porque já tem, são três, quatro acidentes em menos de um mês, ali perto ali do Bar do Pombo, né, e acidentes graves, acidentes muito feios, né, então preocupante a BR-262, viu? Exatamente, Albert Silva, inclusive nesta semana, mais um acidente foi registrado aí nesse trecho de Três Lagoas, a Campo Grande, mais precisamente nas proximidades do município de Ribas do Rio Pardo, e uma mulher, inclusive, perdeu o bebê neste acidente de trânsito, ela se envolveu no acidente, estava gestante, grávida, e infelizmente ficou internada no Hospital da Capital e perdeu a criança. Ontem este homem ficou preso às ferragens, é muito triste, realmente, o que vem acontecendo nesta rodovia, nesse trecho de Três Lagoas da Capital, Campo Grande, infelizmente, muitas vidas ceifadas, quando não, pessoas que ficam com sequelas por conta dos acidentes, todo um drama, no caso, esse motorista aí ontem, preso às ferragens, e eu quero agradecer aqui também a equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, inclusive em nome do Tenente Cândido, que está na sintonia, a equipe esteve ontem lá, prestando atendimento, retirando esta vítima das ferragens, e é complicada essa situação, é o que eu tenho falado aqui constantemente, eu não sei até quando nós vamos continuar noticiando esse tipo de acidente nesta rodovia. Infelizmente, semana passada tivemos acidentes, mês de julho, vários acidentes registrados, sete acidentes numa semana, gente, mortes foram registradas nesta rodovia, então está complicada a situação, e algo realmente precisa ser feito com urgência, Tenente Cândido me dizendo aqui, e para variar, mais um acidente, Tenente na BR-262, está complicado, difícil, e olha só, sobra inclusive para o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas estar se deslocando nesta rodovia, porque o Corpo de Bombeiros atende essa região de Água Clara, Água Clara não tem uma unidade do Corpo de Bombeiros, vai ter futuramente, o governo já autorizou inclusive a construção, mas você vê, olha a distância, 90 quilômetros tem que se deslocar, de Três Lagoas até chegar na ocorrência, olha o tempo que inclusive a vítima fica aguardando, e sem contar que os militares também colocam a sua vida em risco, que precisam ir rápido para salvar a vida, aí nessa rodovia de pistas simples é difícil, por isso que os militares aí são valorosos, e ainda conseguem salvar muitas vidas mesmo com essa distância. Já passou da hora também do governo do estado instalar logo mais uma unidade do Corpo de Bombeiros em Água Clara, em Ribas do Rio Pardo também, já passou da hora, disse que vai ter uma unidade também do Corpo de Bombeiros em Ribas, precisa gente, não tem como, Brasilândia mesmo também não conta com unidade, quando acontece acidente em Brasilândia, Bataguaçu, Corpo de Bombeiros de Três Lagoas que tem que ir, é difícil, né, é complicado, é muito distante os municípios uns dos outros, então tem que se investir em mais unidades para salvar vidas, mais unidades do Corpo de Bombeiros, e essa rodovia já passou da hora das nossas autoridades, da classe política se empenharem mais, para que a duplicação ou outras melhorias, como se fala de multivia, ela realmente aconteça, seja executada, não dá mais só para ficar no falatório, em conversas, e a gente vendo aí, pessoas perdendo suas vidas, motoristas trafegando com medo, com insegurança, nesta rodovia. Falando inclusive aí na BR-262, na diante da quantidade desses acidentes que vem acontecendo nesta rodovia, nesse trecho de Três Lagoas da capital, Campo Grande, muito tem se falado e tem se cobrado a reivindicação da duplicação desta rodovia, a gente inclusive preparou uma reportagem falando sobre este assunto. Vários acidentes com mortes têm sido registrados na BR-262. Somente nos últimos sete dias, cinco pessoas perderam a vida na rodovia. A maioria dos acidentes foi por colisões. E para muitos motoristas, se a rodovia fosse duplicada, muitos acidentes poderiam ter sido evitados. O engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, ressalta, no entanto, que a pista nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande está em boas condições de tráfego. Eu, no meu ponto de vista técnico, ela admite hoje o tráfego que existe. Apenas ela está bem próxima daquilo que, talvez, o próprio governo tem que executar medidas políticas de governo que melhore ela nessa questão de terceiras faixas. Porque, se você observar bem, o volume de veículos que as pessoas falam que tem muito carro, mas é quando ele passa por um comboio. O que esse comboio acontece? É que os veículos pesados em determinado ponto da rodovia segura, retém o tráfego, aí forma a fila, e aí, na hora que essa fila sai, nos parece um excesso de veículos. Hoje, qual que é a média? Mais adiante, você observa que, às vezes, fica limpa a estrada, mas sempre tem aqueles gargalos, ficam sanfonando. Isso é falta de terceira faixa. Embora, nós temos 35 quilômetros terceira faixa daqui a água clara. Então, é bastante terceira faixa, mas, pelo volume de veículos pesado, e os trimiões, ainda necessitamos de mais ou menos 6 quilômetros terceira faixa para ela ficar boa. De acordo com o engenheiro do DENIT, para a duplicação de uma rodovia, se faz necessário um fluxo diário de aproximadamente 7 mil veículos. E, atualmente, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, são aproximadamente 4 mil veículos trafegando diariamente pela BR-262. Hoje, ela está por volta de 4.100 veículos. A gente fez essa estatística, faz essa estatística anualmente. Nós temos essas empresas, por exemplo, para elas obterem as autorizações, elas são obrigadas a apresentar o levantamento do volume de veículos diário. E elas fazem isso naturalmente todo ano. Nós, no serviço de sinalização, fazemos isso também esse ano. E batem com esses 4.300 veículos no máximo. Ou seja, uma rodovia que pede duplicação, ela chega perto de 7 mil veículos dia. No entanto, como nós temos um volume muito grande de veículos longos, então, esse volume de 7 mil pode ser reduzido para 5 mil. Ou seja, está bem próximo da necessidade de duplicar ou de criar, como foi criado aqui, nós fizemos aqui para a Brasilândia, até a UFN3, a chamada multivia. que você cria quatro pistas sem separação física. E essas quatro pistas é como se tivesse uma terceira faixa ao longo de toda a via. Isso é muito bom e isso cabe no bolso dos governos porque não é uma duplicação. A duplicação é a implantação de outra rodovia. É muito caro, tem muitos problemas de desapropriações, tem problemas de interferência, de redes, uma série de interferências para você fazer uma duplicação, que é obrigatório fazer e isso é mais feito lá na época de concessão para o setor privado. Mas eu acho que, entre essa viabilidade econômica, a gente nem fala econômica, para que o investidor venha à concessionária e para fazer a duplicação, há uma necessidade de uma intervenção entre esse ponto crítico que inicia e até ela dar, porque ela só vai dar viabilidade. A gente tem aí, exemplo próximo, a 163 foi concessionada com 10 mil veículos e, mesmo assim, a concessionária quis devolver ou está querendo devolver o trecho porque os 10 mil veículos, 12 mil veículos não dá financeiramente o retorno para que eles façam as duplicações, etc. Então, existe esse ponto onde não dá e realmente não dá e é a necessidade. E aí que eu acho, do meu ponto de vista, pessoal, nada com o DENIT, é que eu poderia se implantar as multivias. Por quê? O que é a multivia? Você pega essa pista que ela hoje tem uma plataforma de 12 metros, você reaproveita a parte de terraplenagem dela, você não vai gastar quase nada porque, normalmente, ela já tem aqueles dois metros e meio mais um pouco de aterros, e ali você implanta uma faixa adicional, faz uma separação não física, ou seja, não precisa colocar o New Jersey nem o canteiro, faz de sinalização, isso vai levar essa rodovia a chegar àquele ponto da concessão. A hora que ele chega no ponto da concessão é muito simples, o concessionário já evidentemente até baixa os custos pelo que você já investiu nela no caso da multivia, implanta o New Jersey no eixo, na separação física, faz os retornos para a rodovia de pista dupla, como se fosse a implantação de outro corpo de rodovia. Então, que se implante essa multivia, se é mais prático, se é mais barato, se é mais fácil, atenção, governo federal, que se implante, que se faça esse investimento, então, não dá para duplicar agora? Implante a multivia, conforme o engenheiro do DENIT, o Marinho, explicou, o que não dá mais é para essa rodovia continuar desse jeito, com essa pista simples, acidentes acontecendo, todos os dias a gente falando aqui de acidentes de trânsito, ontem mais um acidente com carreta, e a tendência, gente, não é querer ser pessimista não, é piorar, viu? A tendência é que esse trecho piore agora com a operação da fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, vai aumentar ainda mais o fluxo de veículos pesados, de carretas, transitando pela BR-262, e infelizmente essa tendência. Hoje, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal vai ter uma reunião com algumas empresas que transportam madeira, que prestam serviços para essas indústrias de celulose, para se discutir justamente esta questão, porque a Polícia Rodoviária Federal também vai ter que aumentar a fiscalização, tem muita irregularidade acontecendo nesta rodovia, muitos motoristas que também não respeitam a sinalização, andam em comboio, coladinho uma carreta na outra, o que é proibido, não se consegue fazer ultrapassagem com facilidade em alguns trechos da BR-262, devido a essa questão, muitas irregularidades, então a Polícia Rodoviária Federal também tem que aumentar a fiscalização para coibir esses absurdos que vêm acontecendo, e o Governo Federal, claro, fazer a sua parte, as nossas autoridades, até agora, a gente não viu ninguém se pronunciar sobre essa questão da duplicação ou da construção de multivias na BR-262, já viu aquele ditado, quando o filho é feio, ninguém quer assumir, ninguém quer assumir a paternidade quando o filho é feio, quando o patinho é feio, ninguém quer, você viu que fica de escanteio, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai da criança, é mais ou menos isso que está acontecendo em relação à BR-262, quando o negócio é feio, é complicado, não aparece ninguém para falar sobre o assunto, ninguém quer ser o pai da criança, se fosse uma obra bonita, uma fábrica, está chegando, aparece um monte, eu que trouxe, eu que indiquei, eu que fiz o investimento, aconteceu por conta de mim, mas quando o filho é feio, todo mundo corre, ninguém fala sobre o assunto, cadê a nossa bancada federal de Mato Grosso do Sul? é agora nada, ninguém se pronuncia, ninguém fala nada sobre a 262, se vai cobrar, se vai duplicar, né? Nós temos uma ministra aí hoje também, cadê o pessoal se reunindo com a ministra, os deputados estaduais, federais, senadores de Mato Grosso do Sul, eles representam o nosso estado, afinal de contas, foram eleitos para isso, né? A população votou, escolheu seus representantes para isso, para cobrar, para representar o nosso estado, e cadê os nossos representantes que ninguém fala nada, ninguém se pronuncia sobre essas mortes que estão acontecendo na 262, esses acidentes, esses absurdos que vêm ocorrendo aí, ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho, aí quando o filho é bonito, todo mundo quer aparecer, né? Todo mundo quer ser o pai da criança, e a gente, claro, o Grupo RCN de Comunicação vai continuar cobrando aí melhorias, a duplicação ou multivia nessa BR-262, a nossa parte quanto à imprensa, nós fazemos aqui que é cobrar das nossas autoridades. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6 e 58, falando inclusive na BR-262, esse trecho urbano, gente, da 262, que é a Avenida Ranufo, Marques Leal, está passando por algumas obras, tem algumas obras acontecendo aí nesse trecho, o Albert Silva tem informações para a gente por conta da parte da pista estar interditada, então atenção, é importante os motoristas ficarem atentos para esta obra, Albert. E olha só, motorista que chega até aqui a Três Lagoas pela BR-262, tem que tomar um pouquinho de cuidado, viu? Aqui está tendo uma obra, só está passando um carro aqui na rodovia, aqui nessa pista, então o motorista tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de paciência devido a essas obras. Logo pela manhã, o João Luiz, que é o coordenador da Defesa Civil, esteve no local, aqui o local já está bem sinalizado, portanto, o motorista deve tomar muito cuidado aqui na BR-262, Ranulfo Marques Leal, sentido aqui ao estado de São Paulo, sentido a divisa, tomar muito cuidado porque esse trecho aqui, está passando somente um carro por vez, então o motorista tem que ficar atento. Está aí, né, gente? Cautela, então, para quem trafega pelo perímetro urbano da 262, Ranulfo Marques Leal, esse trecho também eu vou te falar uma vergonha, né, gente? Esse trecho da 262, perímetro urbano, é uma vergonha. Da Rosário Congro até ali as proximidades do Real Parque, aquela região da cidade, é um caos, não tem acostamento, é um perigo transitar por esse trecho, né? Quando o contorno rodoviário sair do papel, for concluído realmente, aí vai desafogar esse perímetro urbano da BR-262. Eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes, né, Margarete? Ela diz, olha, infelizmente a BR-262 está abandonada. Parabéns, Ana, pela colocação. Época de eleição, nossos vereadores constantemente estavam indo para Campo Grande. Cadê os nossos deputados? O Marcel Capiramed também na audiência, ele diz, olha, os vereadores de Três Lagos deveriam fazer uma manifestação na beira da rodovia, de preferência no sábado. Eu estarei presente na manifestação. Obrigada, viu, Marcel, pela tua participação. Professora Gedalva Tenório também, ela diz, bom dia. Olha, ela está dizendo aqui até a vereadora Sayuri também comentando sobre esse assunto. A vereadora Sayuri disse que teve, inclusive, mais um grave acidente com dois caminhões. Agora há pouco, ela diz, olha, agora há pouco passei por um grave acidente com dois caminhões. Muito triste, olha aí, mais acidente na BR-262. A professora Gedalva Tenório diz, bom dia, vereadora. Ontem estive no shopping com minhas netas, né, estava tudo lotado lá, o pessoal assistindo o filme da Bárbara, comentando aqui também. O Tenente Cândido diz, olha, precisamos parar de pensar pequeno. A tendência do fluxo é só aumentar. Multivia tem no acesso a Três Lagoas e não param os acidentes e não adianta fazer que nem, né? Então, o correto, né, Tenente Cândido, seria aí, então, a duplicação, né? Algo precisa ser feito que não dá mais para a gente continuar falando aqui de acidentes e acidentes. Enfim, quantas pessoas perdendo suas vidas aí nesse trecho de Três Lagoas da capital Campo Grande e a gente tem que continuar realmente cobrando das nossas autoridades para que algo seja feito. O Claudemir Simões, ele diz, bom dia, Ana, olha, os políticos do Ministério do Planejamento precisam fazer o que precisa, né? Algo tem que realmente ser feito, gente, o que não dá mais é para essa rodovia continuar nessa situação. E aí, quando a UFN3 entrar em funcionamento também, né? Vai aumentar ainda mais o número de caminhões, carretas aqui em toda a nossa região. Então, algo tem que ser feito, já passou da hora das nossas autoridades colocarem como prioridade como bandeira à duplicação da BR-262. 7h02 agora, 7h02, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias A cooperativa de crédito Cicobi MetalCred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aqui também a audiência da Tambra Barreto. Ela diz Bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Uma sexta-feira abençoada para as nossas vidas. Olha, é um absurdo não tomarem providência mesmo em relação à BR-262. Realmente, muitas coisas erradas. Olha, meu marido, ele trabalha com essas carretas de eucalipto e tem horas para sair, só tem horas para sair, porque para voltar só por Deus, sem contar a preocupação dessa estrada perigosa. Imagina, viu, Tambra, muitos caminhoneiros aí pegando esse trecho da rodovia e a família realmente fica com o coração apertado diante de tantos acidentes que têm acontecido nesse trecho. Obrigada, viu? O Marcel Capiramedi, ele diz, olha, vamos colocar cruzes na beira da rodovia da morte. É, tem muitas regiões, Minas, por exemplo, tem várias cruzes ao longo das rodovias justamente por conta disso, da quantidade de acidentes. Quem sabe, assim, né, as nossas autoridades começam a olhar, ter um olhar diferenciado para a situação da BR-262. 7h05 agora, 7h05. E olha só, gente, o governo do Estado deve publicar nos próximos dias um decreto declarando estado de emergência zoosanitária e intensificar as ações visando impedir a entrada de aves contaminadas com a gripe aviária em Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada após reunião dos secretários estaduais de agricultura com o ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Carlos Favaro, que está em missão comercial à Europa e à Ásia. Portanto, a reunião foi realizada por meio virtual. O secretário do Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruque, ele participou representando Mato Grosso do Sul e ele disse que o Estado já tem um decreto de alerta zoosanitária e o Estado está com ações preventivas e efetivas nas fronteiras. O ministro pediu para que seja transformado em estado de emergência porque está muito preocupado com o enorme prejuízo que pode representar ao país se essa doença chegar em uma granja de aves. Serão liberados mais de 200 milhões de reais em nível nacional para as ações de prevenção e Mato Grosso do Sul deve receber de 2 a 3 milhões de reais que serão utilizados para aumentar as estruturas das barreiras, pagar diárias e intensificar a prevenção. Mais essa agora, né, gente? Preocupação com essa questão da gripe viarem. 7h07 agora, 7h07, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo informações para a gente de golpe. É a ocorrência que não falta também, né, Albert Silva? Albert Silva, golpe em cima de golpe, em todo dia praticamente uma ocorrência de golpe aqui em Três Lagoas, hein, meu amigo? É, Ana, o que chama mais atenção é a criatividade, né, desses golpistas que vêm aí arrumando criatividade não sei de onde, né, e fazendo vítimas. Dessa vez a história é com uma senhora de 65 anos, moradora da Vila Aro, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar também um boletim de ocorrência. Ela disse, né, que estava em sua residência, recebeu uma mensagem via SMS. Então, tome muito cuidado com mensagens SMS no celular, tá? Recebeu essa mensagem com o link, nessa mensagem dizia que ela tinha feito uma compra no valor de R$ 2.890,00. Caso ela reconhecesse essa compra, era para ela ligar no R$ 0.800,00, né? Caso ela não reconhecesse, desculpa, né? E aí, a lógica, ela falou, eu não fiz compra nenhuma, né, nesse valor, ela entrou em contato com o R$ 0.800,00. Aí já começou a falar com o golpista. A vítima ligou nesse número, uma pessoa falou para ela, né, que tinha caído em um golpe, né, nesse número de R$ 0.800,00, que tinha um vírus no seu celular e que era para ela fazer, né, ela pediu para a senhora baixar um aplicativo. Esse aplicativo, vou até falar para os nossos telespectadores e ouvintes, ó, é o Roost Desk, é como se fosse o OnDeck, o Desktop, né, onde ela iria fazer aí várias operações, né, que ela não recorda, né, e aí, o que aconteceu? Essa pessoa conseguiu entrar no celular dela, ficou durante três horas, conseguiu aí fazer a movimentação na conta bancária dela, três horas, viu, Ana? E aí, ela entrou em contato após essas três horas com o banco dela, o banco que ela é cliente, e aí, o gerente do banco falou assim, ó, conseguiram entrar na sua conta, né, nessas três horas que essa pessoa ficou aí logada aí nesse serviço, né, e aí, conseguiram sim levar R$ 1.360,00. De imediato, o gerente acabou bloqueando aí a conta, né, e orientou ela para fazer aí o boletim de ocorrência. Portanto, olha só a criatividade, né, os estereonatários, os golpistas, é, entrando até no celular da pessoa em tempo real aí com essa ferramenta aí, o Roost Desk, né, como se fosse o One Desk aí, em que o pessoal aí acessa o computador de outra pessoa de outro lugar. Dessa vez, no celular, e através aí dessa ferramenta, desse aplicativo, conseguiu aí fazer aí, né, o saque aí, ou transferir aí, R$ 1.360,00, portanto, muito cuidado, viu, muito cuidado, porque todos, essa semana, foram mais de cinco golpes registrados aqui no plantão policial, então o pessoal tem que ficar atento aí, Ana Cristina. com certeza, viu, Albert, já pensou, gente, mais de mil reais, que prejuízo, hein, todo dia a gente fala, alerta, todo cuidado é pouco, obrigada, viu, Albert, pela tua participação, 7 e 10 agora, mas falando em golpe, gente, olha só, as empresas têm recebido falsas notificações atribuídas ao PROCON aqui de Mato Grosso do Sul, então reforça-se a orientação de checar a origem da mensagem e denunciar o caso pelos canais de atendimentos oficiais, denúncias relatam que a notificação informa a abertura de reclamação de um consumidor com um link para visualizar detalhes do processo, o conteúdo, no entanto, é malicioso, a orientação para que as mensagens enviadas por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas, uma vez que as verdadeiras reclamações são oriundas dos canais oficiais e institucionais do PROCON, que são os e-mails, nesse caso, são vinculados ao domínio arroba procon.ms.gov.br. Salienta-se que esse golpe tem sido aplicado em âmbito nacional envolvendo outros PROCONs, sendo necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento deste tipo de mensagem. Olha, atenção, se você tem denúncia, recebeu aí esta mensagem, você pode mandar para o cartório arroba procon.ms.gov.br E no caso de dúvidas, também você pode ligar no 67 33 16 98 00. Olha, usando agora o nome do PROCON para aplicar golpes. Todo cuidado é pouco, gente. 712, falando em PROCON, acompanhando aí o movimento a nível nacional, o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor de Três Lagoas, o PROCON, estará com atendimento a partir de segunda-feira para renegociar as dívidas, viu, gente? Vocês sabem que os bancos estão aí renegociando dívidas, tem esse programa do governo federal e o PROCON de Três Lagoas aderiu para ajudar as pessoas na renegociação da dívida. Eu conversei com o diretor do PROCON de Três Lagoas, o Jurandir da Cunha Viana Ununa, que falou aí a respeito deste atendimento. Nós vamos começar agora segunda-feira, dia 24, até 11 de agosto. E para todos que têm dívida, menos aqueles que têm com bens pendentes no financiamento, igual imóvel de casa, dívida de pensão, não pode, dívida financeira e outras dívidas de comércio, de prestações, todas essas podem. Tem que trazer, não pode esquecer para não perder a viagem. Trazer o documento pessoal, traz o contrato, as parcelas, o que você tem que prova a sua dívida para a gente dar a entrada. Porque o governo federal está fazendo uma parceria conosco para você, junto no PROCONSUMIDOR, que é o nosso programa de acesso, nós vamos passar os relatórios para eles, para ver o que nós atendemos de pessoas que estão com problemas de dívidas. E com isso, já estamos também com a autorização do prefeito, criando um núcleo de superendividado aqui no PROCONSUMIDOR. Então, futuramente, nós teremos um núcleo só para isso com pessoas técnicas só para atender superendividado. E aí, vocês vão estar ajudando, auxiliando as pessoas a resolverem, a renegociar sua dívida com o governo? Esses contribuintes devem encontrar dificuldades para fazer isso sozinho? Sozinho é difícil porque nós temos que juntar tudo, não é só ele deve para dois, três bancos, deve para três, quatro lojas, dá um exemplo. Nós vamos colocar aquilo ali no papel, ver a renda familiar e ver o que pode deixar do mínimo de sobrevivência para ele e o restante fazer o parcelamento entre os devedores. Por isso que é importante procurar, enfim, as instituições corretas, como é o caso do Procon, como que a pessoa fazia sozinha, às vezes não tem todo esse conhecimento, né? Sim, muitas vezes não consegue nem ter acesso a tudo ao mesmo tempo. E aqui não, aqui nós temos acesso a todos e vamos com certeza ajudar. Se a pessoa quiser negociar, renegociar, Procon está de portas abertas. A própria equipe do Procon que vai fazer isso ou vocês vão contar com o apoio de outras pessoas? Não, nossa equipe mesmo que faz. E agora esse programa municipal que você falou, esse trabalho que vocês vão fazer, a partir de quando que o próprio Procon vai oferecer essa equipe para ajudar a resolver essa questão de endividamento? Então, o prefeito Angelo já autorizou, inclusive a sala vai ser essa aqui atrás e vamos ter pessoas porque é uma situação delicada, né? A pessoa vem aqui, ela tem que ter um lugar, um espaço separado, vai ter que ter um assistente social, vai ter que ter um contador. Então, são vários, vários itens que ainda estão faltando que eu penso que até o final do ano nós temos que dar o pontapé inicial. Agora, em relação ao programa do governo federal, vai ser qual que é o horário de atendimento? Das 7h às 11h e das 13h às 17h. O horário do Procon mesmo? O horário do Procon. Obrigada, Nuna. Eu que agradeço, Ana. Tá aí, gente. Segunda-feira, então, o Procon com esse atendimento para a população, você que tem dívidas aí com os bancos, as instituições bancárias, vocês podem procurar o Procon, que o Procon vai estar ajudando você nessa renegociação. É importante porque tem muita gente que às vezes não tem habilidade, não sabe como fazer, vai lá que o pessoal do Procon te ajuda. E por falar nesse programa, gente, nessa renegociação de dívidas, a Caixa Econômica Federal abre mais cedo, tá, para atender a população. Os clientes da Caixa Econômica Federal ganharam um incentivo para renegociar em dívidas por meio do programa Desenrola Brasil. O Banco abrirá todas as agências uma hora mais cedo, hoje, sexta-feira, para promover um mutirão de renegociação. Segundo a Caixa, 225 mil pessoas com dívidas de até 100 reais tiveram um nome limpo nos primeiros dias do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Vale lembrar que o banco possibilita a quitação à vista das dívidas com desconto de 40 até 90% a depender do contrato do cliente, além do parcelamento em 12 até 96 meses. Além do Desenrola Brasil, que começou a vigorar na segunda-feira, dia 17, a Caixa promove o Tudo em Dia Caixa, uma campanha própria de renegociação de dívidas. O banco dará desconto de 40% a 90% para pessoas físicas e jurídicas em débito com a instituição. Então, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Na segunda-feira, então, começou essa primeira fase do Desenrola, que permite a negociação de dívidas bancárias. Nesta etapa, ocorrem duas ações paralelas. As pessoas com débitos de até R$ 100,00 vencidos até 31 de dezembro do ano passado têm um nome limpo. A dívida não é perdoada, mas o cliente será retirado do cadastro negativo. A segunda ação, beneficia pessoas físicas que ganham até R$ 20 mil e dívidas em bancos sem limite de valor. Para essa categoria, os bancos estão oferecendo renegociação direta com os clientes em troca da antecipação de créditos tributários. O governo ofereceu R$ 50 bilhões em créditos antecipados em proporção aos descontos concedidos. Então, cada R$ 1,00 de desconto na dívida dá direito a R$ 1,00 em crédito tributário para a instituição financeira. Aí, gente, olha, hoje, Caixa Econômica Federal abre mais cedo para atender os clientes que têm débito com a Caixa. É o programa do governo federal que está ajudando as pessoas a quitarem, né, a negociar as suas dívidas com as instituições bancárias. 7h18, agora, 7h18min. E olha só, gente, ontem aconteceu um incêndio no pátio da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. É um pátio que fica abrigado ali os veículos apreendidos. O Albert Silva, ele acompanhou, esteve por lá e fala pra gente desse incêndio. E olha só, por volta das 2h da tarde desta quinta-feira aqui em Três Lagoas houve um incêndio aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal na Avenida Jari Mercante aqui em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros esteve no local, conseguiu aí conter aí as chamas. Segundo informações aqui do responsável por esse pátio aqui, as chamas se deu início na cabine do caminhão. Não se sabe se esse incêndio foi criminoso ou se algo estranho acabou acontecendo, mas esse caminhão ficou completamente destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros fez o esfriamento aqui, o rescaldo para que o incêndio não se alastrasse para outros veículos. A gente vê aí pelas imagens a movimentação dos responsáveis pelo pátio para tirar alguns veículos que estavam bem próximos a esse caminhão que acabou pegando fogo e foi contido todas essas chamas. Agora resta saber como é que aconteceu, o que aconteceu com esse caminhão, se esse incêndio foi criminoso. Agora cabe à perícia analisar e ver o que realmente aconteceu nesta tarde de quinta-feira aqui na Avenida Jari Mercante em Tras Lagoas. Aí, né, gente, esse pátio ficam os veículos apreendidos da Polícia Rodoviária Federal ali na Jari Mercante, um pátio que foi cedido pela Prefeitura para a PRF para a colocação desses veículos e ontem um veículo acabou pegando fogo ali. 7h20, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora às 7 horas e 21 minutos eu quero falar agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas e estão lá o dia todo todos os dias. Tem o centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas também uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos tem também o particular tudo com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h22 agora 7h22min quero agradecer aqui a audiência também pessoal interagindo com a gente pelo Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC a professora Maria Célia Medeiros a Celinha né professora bom dia obrigada pela audiência um abraço para a senhora para toda a família para a sogra da Celinha Maria de Socorro né Maria lá na Vila Carioca obrigada pela audiência de todos vocês tá a Tamara Barreto também na audiência né Tamara obrigada pela tua participação é o Marcel Capiramed ele perguntando da antiga escola do SESI né ele diz olha o SESI continua na mesma né sem serventia para a comunidade verdade né Marcel até agora nada o prédio continua ali abandonado servindo para os gatos né os animais enfim complicada a situação muito triste a gente vê toda essa estrutura do SESI aí parada até hoje e até agora sem nenhuma serventia por enquanto quem mais está interagindo com a gente aqui pelo Facebook é a Selma Carneiro aqui do bairro Vila Nova né Selma muito obrigada pela tua participação através do nosso WhatsApp também eu quero agradecer aqui o pessoal interagindo com a gente a Otilde Nogueira né Otilde Otilde Nogueira de Souza obrigada viu Otilde pela tua participação a Regina Bernardino na audiência o Claudemir Simão também na sintonia a Dona Luzia a Maria Aparecida aqui no bairro Interlagos ligadinha na cultura né Maria muito obrigada e você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp tá gente anote aí o novo número 3509-7500-3509-7500 você pode comentar os assuntos que estamos abordando e também pode participar da nossa promoção Grupo RCN paga meu boleto tá você pode concorrer a PIX no valor de 100 200 300 400 e até 500 reais e pra isso é facinho né Antônio Luiz basta mandar a palavra boleto e elétrica 3 que automaticamente já está concorrendo é muito fácil né Ana é muito fácil mesmo você pode comprar nas empresas que são parceiras você vai ter acesso a um cupom eletrônico onde você faz a sua inscrição e participação na promoção também aqui pelo 3509-7500-3509-7500 e você também faz a sua inscrição usando essa senha que a Ana acabou de falar né boleto elétrica 3 também vai concorrer são prêmios de 100 até 500 reais em dinheiro vivo eu tenho certeza que isso ajuda o orçamento né ou se ajuda né gente então faz assim bora participar manda aí a palavra boleto elétrica 3 para o 3509-7500 e automaticamente você já está concorrendo aí a PIX é a promoção grupo RCN paga meu boleto 7h25 vamos ao vivo agora com o Albert Silva é hora da gente saber das oportunidades de emprego desta sexta-feira da casa do trabalhador Albert como que a gente encerra a semana em relação a vagas de emprego aqui em Três Lagoas 7h26 agora 7h26 vou pedir para o Albert verificar o microfone Albert a gente não está conseguindo te ouvir 7h26 o Albert Silva agora sim Albert conta para a gente quais são as oportunidades de emprego hoje na casa do trabalhador Oi Ana a gente encerra com 120 oportunidades 120 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho que a casa do trabalhador traz para você que está querendo tentar a vida aqui em Três Lagoas ajudante de açougueiro almoxarife auxiliar de eletrotécnico tem auxiliar de limpeza auxiliar na linha de produção tem vagas aqui para caseiro costureiro na confecção em série mecânico de manutenção de motores a diesel tem também vagas para mecânico montador especializado em motores explosão e diesel tem também motorista de um ônibus urbano são nove oportunidades vagas aqui para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações operador ou operadora de caixa são mais de dez oportunidades operador de pá carregadeira e operador de processo de produção são oito oportunidades que a casa do trabalhador está trazendo para vocês oito para operador de processo de produção então faz o seguinte dá um polinho lá na casa do trabalhador rua Munir também número 86 no centro ou você liga lá para tirar suas dúvidas 3929 1938 aberto todos os dias de segunda a sexta-feira das sete da manhã às cinco horas da tarde não fecha para o horário de almoço passa lá porque hoje são 120 vagas olha aí quantas oportunidades de emprego em albert para esta sexta-feira encerrando bem a semana e como que está o clima a temperatura nas ruas da cidade nesta sexta-feira albert olha Ana está um pouquinho friozinho inclusive a gente está até de blusa o pessoal nesse momento aqui a gente vê que o pessoal está trabalhando estão usando um agasalho também aos poucos a temperatura vai subindo mas o clima é bem tranquilo aqui entre as lagoas a gente está aqui na praça central aqui da cidade bem no centro movimento bem tranquilo a gente está vendo também aqui um pouco da avenida Rosário Congro ali à frente não tem mais os pontos de ônibus agora os pontos de ônibus ficou um pouquinho aqui mais atrás como a gente falou na semana passada então não se pega mais ônibus ali agora só lá no tribunal de ônibus urbano aqui em Três Lagoas portanto clima bem agradável clima bem favorável nesta sexta-feira vai dar para passar um final de semana parece que bem tranquilo né Ana Cristina exatamente Albert Silva muito obrigada viu pela tua participação clima muito bom aqui em Três Lagoas nesta sexta-feira ao longo do dia a temperatura volta a subir vamos chegar na casa dos 31 graus hoje viu 7h29 agora 7h29min a gente muda de assunto agora para falar da eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares tá gente as provas escritas para a formação do novo conselho tutelar de Três Lagoas acontecem neste domingo vamos acompanhar uma entrevista que eu fiz com a Cint dando detalhes aí a respeito desse processo as provas acontecerão na escola Ramstabt previsto o horário às 8h da manhã com a duração de 4h quantas pessoas se inscreveram? 51 pessoas na verdade tivemos 56 mas aptos mesmo a realizar a prova são 51 e após a aplicação das provas quais são os próximos procedimentos? bom no próximo dia 6 nós teremos uma prova de informática uma prova prática e no dia 20 a avaliação psicológica aí até o dia 30 de agosto serão confirmadas todas as pessoas aptas a irem para a eleição só vão para a eleição quem passar nessas provas? sim aí a partir do dia 30 de agosto que é quando sai no diário oficial da SomaSul os aptos eles poderão fazer um período de campanha eleitoral de 30 dias e aí sim ir para a eleição que acontecerá dia 1º de outubro bom e tem um número X de pessoas para ir para a eleição ou todos que passarem nessas provas eles poderão participar do processo eleitoral? todos que atingirem um corte mínimo de 50% né e passarem nas outras etapas estão aptos para ir para a eleição sem uma quantidade específica tá aí né a Cintia Raquel do CMDCA que é o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes que é o conselho que está realizando organizando esta eleição então neste domingo agora acontecem as provas escritas e depois vem a etapa para a eleição mesmo para a escolha dos novos conselheiros tutelares aqui de Três Lagoas 7h31 agora 7h31min gente na manhã de ontem aconteceu uma operação integrada entre as polícias aqui de Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo isso tudo gente contou com mais de 80 policiais entre policiais civis e militares para coibir o tráfico de drogas armas e também o envio de veículos para os países vizinhos o Albert Silva esteve por lá acompanhando esta operação e a gente vai saber mais detalhes então Bom, eu converso agora com o Major Rugiliano está tendo aqui uma operação Major, o que está acontecendo aqui na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul? Olá, bom dia aqui nós temos uma operação integrada entre as forças de segurança dos estados de São Paulo Mato Grosso do Sul e os estados do sul do país Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul nesse viés nós estamos aqui através da operação Sumasp combatendo os crimes ilícitos como o tráfico de entorpecentes tráfico de armas entradas de armas ilegais aí no país assim também como o envio também de veículos através de furto roubo aqui do estado de São Paulo e estados vizinhos para países aqui vizinhos também e nessa operação integrada que a gente realiza a polícia militar juntamente com a polícia civil a gente tem o viés de reforçar a segurança em todas as nossas divisas de estados da federação assim também como a nossa fronteira seca com o Paraguai, Bolívia e também as rodovias em conjunto com as polícias rodoviárias e também com o reforço do nosso policiamento ambiental e rodoviário estadual Bom, vou conversar agora com o delegado Orlando Delegado, uma operação como essa também é muito importante para a segurança de ambos os estados Sim, claro Primeiramente, bom dia a todos Realmente é uma operação bem grande hoje comandada pelo estado de São Paulo a gente aqui no apoio juntamente com a polícia militar e as demais forças de segurança do estado e eu queria também ressaltar que além das áreas de entrada nas divisas de estado e do país nós também a polícia civil juntamente com a polícia militar também estamos fazendo várias um patrulhamento mais assim ostensivo digamos nas estradas vicinais e de fazenda aqui da nossa região Bom, o nosso estado aqui requer também muita segurança devido a ser divisa de estado e exige muito esse tipo de fiscalização Sim, infelizmente o nosso estado é a porta de entrada daquela droga anã que a gente fala no nosso país então realmente é de excelência esse tipo de trabalho e esse tipo de operação ser feita em conjunto com os demais estados Major são quantos policiais envolvidos hoje aqui no nosso estado? Hoje nós temos envolvido aqui no segundo batalhão na área do segundo batalhão 60 policiais distribuídos em diversas frentes de trabalho como o doutor mencionou aqui nós temos o policiamento rural que tem uma equipe nossa aqui participando assim também como temos equipes da ambiental equipes da rodoviária estadual também fazendo patrulhamento nas estradas vicinais e o nosso policiamento ostensivo diário que foi reforçado também com equipes do policiamento administrativo reforçando também a nossa barreira aqui nesse ponto específico e os outros pontos onde nós temos também necessidade de reforço policial obrigado Major ok por nada conte conosco tá aí né ontem muita gente perguntou a respeito desta operação desta movimentação ali nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná na divisa entre Três Lagoas e o município de Castilho no estado de São Paulo é por conta desta operação divisa integrada né volta e meia as polícias se unem dos dois estados para poder realizar esta operação e evitar o tráfico de drogas enfim contrabando a entrada de mercadorias é ilegal aqui no nosso estado e vice-versa né então por isso desta movimentação ontem ali na divisa entre Três Lagoas e o município de Castilho 7h35 7h35 eu quero agradecer aqui a audiência da Josemara Galbiate né Josi obrigada pela audiência Josemara lá da loja Montreal né Josi um abraço para você e para toda a equipe aí ela inclusive pedindo para a gente mandar um beijo para a Margarete Lopes a Margarete nossa ouvinte aqui de todos os dias obrigada Margarete Lopes a Josemara também pela audiência muito obrigada lindona pelo seu carinho pela tua audiência tá bom a Diná Souza também na audiência interagindo com a gente muito obrigada a todos vocês pela participação deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui para a gente através do Facebook da Cultura e da TVC a gente fala bastante aqui do Facebook do JP News mas aqui através do Facebook da Cultura e da TVC a gente recebeu também um recadinho do Adilson Pereira da Silva ele diz pois é Ana olha cadê os três senadores e os oito deputados federais obrigação deles cobrarem melhorias para a BR-262 no início do jornal nós falamos de mais um acidente de trânsito registrado ontem um homem um motorista ficou preso às ferragens e a gente tem questionado né cobrado as nossas autoridades a nossa bancada federal e o Adilson também é interagindo com a gente falando sobre essa questão ele diz olha o jeito vai ser o Estado pegar a concessão da BR-262 e quem sabe aí a duplicação da rodovia aconteça né o governador Reinaldo Zambuja inclusive o Reinaldo Eduardo Riedel governador atual Eduardo Riedel inclusive ele já teve algumas reuniões com ministros enfim com representantes do governo federal discutindo esta questão da duplicação da BR-262 da possível concessão para a iniciativa privada o governo tem cobrado que se inclusive o governo federal não for fazer esses investimentos necessários que repasse esta rodovia para o governo do Estado aí sim o governo do Estado fará a concessão como já aconteceu em relação a outras rodovias aqui na nossa região né que foram entregues aí a iniciativa privada trecho da BR-151 na região de Paranaíba a MS-112 também que liga Três Lagoas à Inocência essas rodovias foram repassadas para a iniciativa privada por meio de uma concessão quem sabe a BR-262 também poderá ser assim né basta o governo federal fazer o repasse a transferência para o governo do Estado e o governo do Estado faz todos os trâmites necessários para essa concessão quero agradecer também a Maria Derlinda Moreira ela diz Ana essa rodovia BR-262 já deveria ser duplicada muitos anos atrás desde 1990 eu trabalho no cartório e fazia muitos óbitos de vítimas nesta rodovia olha só né Maria obrigada viu pela tua participação os acidentes não são de agora né Maria quantos acidentes quantas pessoas morreram aí nesta rodovia que liga Três Lagoas a capital Campo Grande sete e trinta e oito agora sete horas e trinta e oito minutos vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidro Box João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar rua doutor Munir Tomé 764 sala 2 7 horas e 40 minutos agora 7h40 e olha só gente o programa municipal de defesa do consumidor aqui de Três Lagoas o PROCON realizou nos dias 18, 19 e 20 deste mês mais uma pesquisa de itens da cesta básica aqui em Três Lagoas o levantamento foi feito em 7 redes de supermercados aqui da cidade e o pacote de 5 quilos do arroz principal produto da cesta básica atualmente custa entre 18 reais e 99 centavos a 24 reais e 9 centavos o óleo de soja em comparação a última pesquisa ele manteve o preço podendo ser encontrado por 4 reais e 99 centavos no estabelecimento mais barato e 7 reais e 99 centavos no mais caro o pacote de 1 quilo de feijão apresenta maior variação está custando entre 6 reais e 99 centavos a 14 reais e 99 centavos nossa feijão tá caro hein Toto faz tempo que você não vai é porque eu quase não compro né quase arroz feijão quase nem como direito eu não tenho mais nossa 14,99 variando de 100 se não andar você paga 14,99 quase a metade né metade no lugar mais barato 6,99 e no mais caro 14,99 eita o arroz também está caro hein de 18,99 a 24,99 carinho né o óleo de soja que abaixou um pouco em vista do que estava pelo que as pessoas falam estava 14 encontra aí de 4,99 já chegou a custar quase 8 10,2 reais já subiu ele estava alto e agora caiu bastante o preço mas é pesquisa de preço gente a gente tem que correr atrás aí porque você pode pagar mais caro mas também tem preços em conta aí só fazer uma pesquisa e é muito boa essa ajuda do Procon aí porque a gente vê que tem uma diferença muito grande de preço aí compensa né a gente pesquisar vamos dar um pouquinho é às vezes a pessoa vai comprar um produto talvez não compensa tanto deslocar mas quando vai comprar fazer compra mesmo principalmente família eles que utilizam a cesta máscara tem uma variação muito grande aí vale a pena quando você vai comprar produto em maior quantidade né é daí você sente a água batendo é começa a dadar exatamente sete e quarenta e três Antônio Luiz sete horas e quarenta e três minutos a gente fala agora de estágio porque mais de cem estudantes aqui de Mato Grosso do Sul vão receber a oportunidade de um estágio remunerado com bolsas de estudo e benefícios que somam mil e trezentos reais quem tem as informações pra gente agora direto da CBN em Campo Grande é o Gerson Vasuf parte importante na vida de qualquer estudante o estágio tem como objetivo preparar o acadêmico para a vida profissional por meio do conhecimento da sala de aula aliada a experiência vivencial do ambiente de trabalho e os estudantes de Mato Grosso do Sul tem essa oportunidade por meio do programa de estágio supervisionado e capacitação técnica que agora recebe cento e dez novos estagiários para participarem a iniciativa do governo vai atender agora um total de 250 estudantes e foi implantada em três fases com etapas de prova objetiva e curso de qualificação ambas classificatórias e eliminatórias os aprovados seguem no estágio até julho de 2024 e o programa será finalizado em outubro do mesmo ano obrigada Gerson pela tua participação agora são 7 horas e 49 minutos 7 e 44 gente a cobertura vacinal em Três Lagoas segue muito baixa por conta disso a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as campanhas de vacinação tanto quanto a gripe quanto a covid poucas pessoas compareceram para atualizar a cadeneta de vacinação com a bivalente contra a covid também em relação a influenza A que é a vacina contra a gripe e a gente tem visto muitas pessoas gripadas principalmente nesta época do ano período de estiagem período de inverno período que aumentam os casos de gripe muitas crianças internadas também no levantamento que a Secretaria Municipal de Saúde realizou mais de 150 crianças já foram internadas neste ano com sintomas gripais então por isso da importância da vacinação inclusive gente a Secretaria de Saúde vai até as escolas até as unidades de saúde para vacinar as crianças que ainda não completaram seu esquema vacinal e alguns postos de saúde vão funcionar em horário estendido além daqueles que já funcionam atualmente justamente para que o município de Três Lagoas possa atingir a meta da campanha de vacinação O índice de vacinação em Três Lagoas contra a gripe está abaixo do esperado desde o início da campanha de imunização que começou em abril deste ano A meta é imunizar 90% do público-alvo mas até o momento apenas 66% desse percentual foi atingido São quase 42 mil pessoas imunizadas mas ainda falta alcançar 15 mil Para isso Três Lagoas aderiu ao programa MS Vacina Mais do Governo do Estado que propõe um incentivo financeiro aos municípios que busca ações para ampliar o acesso à vacinação A coordenadora do Setor Municipal de Imunização Humberto Zambuja explica que os recursos serão recebidos em duas etapas No primeiro momento nós vamos estar recebendo com adesão à estratégia nós vamos estar recebendo 50% desse recurso e a segunda metade dos recursos apenas se o município atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde que no caso da rotina 95% das nossas crianças menores de 2 anos tem que estar com as vacinas em dia do calendário vacinal da primeira infância e 90% dos grupos que são contemplados para vacina contra a gripe então a gente tem dois meses para estar esse mês de julho nós vamos estar traçando estratégias buscando parcerias orientando as equipes para implantar efetivamente as ações nos meses de agosto e setembro que é quando no mês seguinte nós vamos estar em outubro apresentando os dados se o município cumpriu a gente vai receber a segunda metade mas não é só uma questão de números eu sempre falo é manter a nossa população livre das doenças imunopreveníveis de acordo com o setor de saúde uma das estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra o vírus H1N1 é ampliar o atendimento em mais quatro unidades de saúde de Tras Lagoas na lista estão as unidades Nova Tras Lagoas Chácara Eldorado Eurídice Chagas Cruz e Vila Alegre esses pontos de saúde terão atendimento até as seis e meia da tarde a partir do mês de agosto Tras Lagoas vai receber o valor de 75 mil reais pelo programa do governo estadual que será dividido em duas etapas 15 unidades de saúde foram selecionadas pela Secretaria Municipal para receber o recurso e cada sala vai receber 5 mil reais A equipe do setor de saúde vai retomar também a aplicação de vacinas contra a gripe e covid-19 na feira central de Tras Lagoas Esse tipo de ação ocorreu nos últimos dois meses mas foi suspensa em julho Agora no mês de agosto os servidores municipais estarão disponibilizando as doses para a população novamente Entre as estratégias que serão adotadas está a busca ativa nas escolas da rede pública e privada de Tras Lagoas com o objetivo de atualizar a carteirinha e aumentar o índice de proteção de crianças de 0 a 5 anos das doenças Atualmente 84% desse público alvo recebeu as doses e a meta é chegar a 95% como explica a coordenadora Uma das nossas estratégias para estar contemplando o programa Estratégia Vacina Mais é estar indo vacinar nas unidades escolares Então nós vamos focar as unidades do município porque são as crianças que são menores de 6 anos Então já fizemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação para que as equipes da Estratégia de Saúde da Família possam estar indo até as unidades escolares e entrar em contato com os diretores traçando as estratégias Então já no começo do mês que vem as unidades estarão entrando em contato e a gente vai pedir para que os pais encaminhem a carteirinha de vacinação juntamente com a autorização para que as crianças possam receber as vacinas que estão faltando na carteirinha dentro da própria unidade escolar Então eu peço para que quem tem criança nessa idade já fique atenta porque vai receber o bilhetinho pedindo a carteirinha autorização para vacinar o seu filho para que a gente possa levar a vacina na escola e realmente ser uma ação efetiva porque se o pai o responsável não encaminha a carteirinha a gente não pode vacinar a criança Olha a importância a gente tem que realmente vacinar atenção pais procure atualizar a caderneta de vacinação dos seus filhos a gente tem visto doenças aí que já estavam erradicadas voltando muitas pessoas gripadas então procurem tomar vacina tanto os filhos quanto os pais também 7h50 agora 7h50 vamos agora para Paranaíba gente porque olha só o que aconteceu em Paranaíba aqui na região leste do estado um cliente ele foi impedido de ter acesso de entrar numa oficina e ameaçou o proprietário o Alex Santos tem as informações para a gente é e o proprietário de uma retífica de motores de 58 anos de idade procurou a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba após ser ameaçado por um cliente esse fato aconteceu por volta das 9h da manhã de ontem na rua das Orquídeas aqui no município olha conforme a ocorrência o cliente um homem de 50 anos queria entrar no pátio dessa oficina para ver a sua caminhonete que estava ali no local mas não é permitida a entrada de pessoas estranhas apenas de funcionários segundo o dono ao ser informado que não poderia entrar no local esse homem então segundo o empresário ficou falando alto perto de outros clientes e atrapalhando o funcionamento da oficina o empresário então acabou chamando o homem para conversar longe de outros clientes e ele teria dito que poderia deixar que vai pegar ele no momento da ameaça havia uma testemunha no local esse caso foi registrado como ameaça e perturbação do trabalho ou sossego alheio na delegacia de polícia civil obrigada Alex pela tua participação 7 horas e 51 minutos 7 e 51 gente a secretaria de assistência social por meio da central de interpretação de libras realiza pela primeira vez na história de Três Lagoas um espetáculo teatral voltado aos usuários surdos do município para comemorar os quatro anos de criação do serviço no próximo domingo às 17 horas a companhia Concordância Visceral apresenta a peça Tecendo Saudade no Espaço Cultural a Capela Cineteatro para esta apresentação é exclusiva para pessoas surdas atendidas pela companhia e contará com o intérprete de libras que faz parte da companhia a coordenadora da companhia Déia Fernandes ela expressa que este evento é um momento ímpar para o município e também para o estado pois é a primeira apresentação teatral adaptada para as pessoas com deficiência auditiva aqui em Três Lagoas ela diz que o município está construindo uma linguagem sensorial e implementando ao espetáculo com o intuito de proporcionar acessibilidade à cultura e também à arte para este público também ela diz que será trabalhado com aroma som sabores sensações e outros recursos perceptivos para pessoas com deficiência visual mental e outros a cultura é a arte é um direito de todos destacou a coordenadora realmente olha que bacana uma peça teatral voltada para os surdos acontece neste domingo aqui em Três Lagoas 7h53 falando ainda em arte em cultura neste final de semana tem lançamento de livro tá gente atenção você que é amante da literatura gosta de ler neste final de semana acontece o lançamento do livro Águia Solidária em meio a um cenário repleto de desafios sociais e questões contemporâneas surge um livro cativante e reflexivo que promete capturar a atenção dos leitores de todas as idades a Águia Solidária escrito por Silene Queiroz traz uma história envolvente sobre uma águia corajosa que decide ajudar um amigo em apuros no enredo a autora não apenas encanta os leitores mas também aborda uma série de temas relevantes que permeiam a nossa sociedade atualmente com uma narrativa fluida e lúcida a Águia Solidária mergulha os leitores em uma jornada emocionante apresentando personagens cativantes e uma trama repleta de reviravoltas a protagonista a Águia simboliza a força e a coragem enquanto o amigo necessitado representa aqueles que precisam de auxílio em meio às adversidades no livro a Silene Queiroz ela traz à tona sua profunda preocupação com as situações e atos e ações que movimentam a sociedade atualmente em a Águia Solidária ela aborda de forma delicada e sensível questões essenciais como respeito consideração solidariedade e combate ao bullying e ao racismo também esses temas que ecoam em todos os meios e mídias são abordados de maneira acessível aos jovens leitores incentivando a reflexão e a empatia o lançamento então do livro Gente Águia Solidária acontece neste sábado do dia 22 de julho às 15 horas no shopping aqui de Três Lagoas olha que bacana então lançamento do livro amanhã às 15 horas no shopping de Três Lagoas um livro bacana é importante que as pessoas tenham hábito a leitura que prestigie os escritores autores aqui da nossa cidade no caso da Silene Queiroz também que lança mais este livro amanhã no shopping aqui da nossa cidade 7h55 intervalinho a gente já volta R.C.N. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 O Cicobi MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi MetalCred RCN Notícias 7 horas e 57 minutos agora 7h57 gente olha só com 10 mil novos habitantes Ribas do Rio Pardo vive um boom de insegurança com apenas 30 policiais militares viu escolhida como a sede do maior investimento privado de Mato Grosso do Sul Ribas do Rio Pardo viu a rotina até então pacata se transformar drasticamente com a chegada de milhares de trabalhadores empenhados na construção da fábrica de celulose da Suzano em 2021 quando começaram as obras o IBGE apontou a população de cerca de 25 mil habitantes mas atualmente os trabalhadores no pico são 10 mil habitantes que dividem a cidade com os locais causando fortes impactos na segurança pública ocorrências de diversas naturezas que até então não eram habituais passaram a ser rotina no cotidiano dos rio-pardenses conforme estatísticas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública a SEJUSP desde maio de 2021 quando começaram as obras da fábrica o município registrou 34 casos de mortes violentas sendo 10 homicídios dolosos 3 feminicídios uma lesão corporal seguida de morte 1 latrocínio e 19 mortes no trânsito além disso foram registradas 27 tentativas de homicídio e 51 estupros na cidade olha gente que absurdo acontecendo em Ribas exemplo recente dessas situações que reforçam a sensação de insegurança na cidade aconteceram no último final de semana uma operação realizada pelo Detran flagrou 20 condutores embriagados e outros 20 sem a CNH gente isso faz parte do progresso assim como aconteceu aqui em Três Lagoas com a chegada das indústrias de celulose Ribas do Rio Pardo vive a mesma situação lá o município recebe a instalação desta fábrica de celulose da Suzano e devido a isso tem muitos trabalhadores lá 10 mil trabalhadores em Ribas do Rio Pardo inclusive muitos trabalhadores aqui de Três Lagoas prestando serviço em Ribas do Rio Pardo e por conta disso aumenta também o índice de criminalidade e lá tem pouquíssimos policiais militares 30 policiais já pensou gente uma cidade com 10 mil trabalhadores complicada a situação hein 8 horas em ponto gente e aqui em Três Lagoas mais um acidente de trânsito registrado nesta manhã um veículo capotou aqui na avenida Antônio Trajano um veículo Fiat se envolveu num acidente complicada a situação mais informações no portal de notícias RCN 67 logo mais também às 11 horas no TVC agora nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta na segunda-feira a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima sexta e um excelente fim de semana na cultura FM você curte os bons momentos de hoje e um 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 e